Música O São Paulo empatou com o Botafogo SP por 1x1 no último domingo no Monumbi, na estreia do Paulistão. Dudu abriu o placar para o time do interior e a Arboleda empatou para o São Paulo. O duelo marcou a estreia de Crespo como técnico de São Paulo. Comandado pelo argentino, o time fez o que o técnico vem falando desde sua chegada, foi protagonista. O São Paulo dominou as ações durante toda a partida, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Agora o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 17h, para encarar a Inter de Limeira. Recém-contratado, o técnico Crespo não teve a estreia que gostaria à frente do São Paulo. No último domingo, o time ficou apenas no empate, em 1x1, com o Botafogo SP em casa, pela primeira rodada do Paulistão. Mesmo com resultado ruim, o comandante argentino destacou que está contente com seus atletas, principalmente pela força de vontade que viu em campo. Em linhas gerais, estou contente pela disposição e atitude dos jogadores. Foi sensacional e creio que esse é o caminho. Disse... Analisando o jogo em si, o técnico ressaltou que em duelos como o do último domingo contra um adversário que prefere se fechar na defesa, a escapatória é abrir as jogadas com os laterais, algo que realmente foi muito utilizado pelo São Paulo. Pelo que passamos hoje, tínhamos uma necessidade de abrir o jogo, de jogar bem abertos, e tratar de encontrar o Reinaldo e o Hugo Vinícius. Depois, com a situação de partida, tive que mudar e colocar gente nova para seguir tentando. A ideia é usar toda a amplitude do campo, sobretudo quando nós somos o time mais ofensivo e o rival joga tudo atrás. É necessário dar amplitude ao jogo. Finalizou Crespo. A estreia de Crespo no comando de São Paulo não foi como a torcida gostaria. No último domingo, pela primeira rodada do Paulistão, o time ficou apenas no empate, com o Botafogo SP em casa. Logo após o jogo, o atacante Pablo lamentou o maior resultado, mas destacou que o comandante argentino ainda teve pouco tempo para preparar a equipe, já que a última temporada se encerrou apenas 4 dias. O Crespo está iniciando o trabalho, treinamos apenas 2 dias. Todo mundo recebeu ele de braços abertos, muito felizes pela chegada dele. Agora não podemos tomar o gol da forma que tomamos, depois temos que correr atrás. Mas enfim, temos que seguir, é início da temporada, temos que estar muito concentrados, pois o nosso objetivo é ser campeão paulista. Disse. O Comis9 também aproveitou para reclamar da arbitragem no duelo. O São Paulo teve um gol anulado e pediu um pênalti no último lance da partida. A arbitragem tem que deixar o jogo seguir mais. Muito tempo parado, muita demora para checar e quando é checado, erra. Completou Pablo. Gabriel Neves, volante do Nacional, é conhecido do futebol brasileiro. Em alto no Uruguai, o volante vem recebendo sondagem de diversos clubes do país. A reportagem da TNT Sports apurou que o São Paulo e o Grêmio já realizaram contatos oficiais pelo jogador e aguardam a definição do futuro do atleta. Internacional e Palmeiras também apareceram como interessados. Por parte do Internacional Neves, foi indicação do ídolo da Alessandro. Enquanto pelo Palmeiras, Vinha teve participação direta na propaganda do jogador. O destino mais provável, no entanto, gira em torno do São Paulo e do Grêmio. Tendo o time do Monobi como favorito ao desfecho positivo, a ideia do São Paulo é de contratar o volante pelo valor de 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador. Já o plano financeiro do Grêmio não foi revelado. Com o início da temporada de 2021, após o fim do Brasileirão e a Copa do Brasil chegando ao fim, a tendência é que o futuro do jogador seja definido nas próximas semanas.